Música Bom gente, o roteiro gastronômico Newton Takahara continua aqui em Curitiba e agora chegamos ao bairro de Santa Felicidade, ao restaurante Veneza. E está aqui o Marcos, que é o nosso amigo de muitos anos, já nos recebeu muitas vezes o que o Veneza oferece, para estar em tantos anos oferecendo em casa cheia todo dia. Nós estamos agora completando já esse ano 54 anos de existência. E nesses 54 anos de existência, a gente foi evoluindo com o tempo, então vamos fazendo eventos, atendendo pessoal de turismo, pessoal em geral do Brasil, mas também gente de fora. Mas o importante é que as pessoas são de fidelidade, então a nossa clientela é antiga já, sabe? Como você também, quando tem a possibilidade, mas no mínimo uns 15 anos que eu me lembro mesmo, no mínimo, né? Quais são os pontos fortes da casa aí? Esse rodízio tradicional? Nós temos o nosso poço porte, além da comida típica italiana nossa, nós temos uma espagueteria que a gente serve também, que é uma delícia, né? E além das espagueteria, nós temos as nossas massas que nós que produzimos, então é tudo manufordurado pela gente mesmo, produzido por nós, né? E depois do almoço ainda dá para passar aqui no castelinho, né? Degustar um vinho. Exatamente, comprar um vinho para levar para casa e tudo mais. Mas o mais importante é que aqui a gente sente-se à vontade em casa. O pessoal que conhece, realmente volta. E aí você me falou de 15 anos, eu vi alguns garçons que atenderam a gente hoje aí. São os mesmos? São, e tem garçons de 45 anos já. Exato. Por isso que mantém a qualidade, né, Marco? Por isso que mantém. E a cozinha também, então é importante, né? Como vocês também, né? Exato. No olho da banda agora, Marco. Deixa o convite especial para o pessoal lá, o Pé Vermelho, norte do Paraná. Olha, o pessoal do Pé Vermelho, como diz o querido Milton, apareça o que vocês vão estar em casa, vocês vão sentir muita vontade. E com certeza, se tiver bom, indica para os amigos, se não tiver bom, fala com o Milton. Se não tiver, então ainda bem que ninguém vai me procurar, porque nunca está ruim. Porque olha, é perfeito esse atendimento. Marco está de parabéns. Então, para você que quer curtir Curitiba, quer conhecer Santa Felicidade, o melhor da gastronomia italiana, está aqui, o Restaurante Veneza. O Marco está grande parceiro, meu de anos. Então, quer conhecer melhor? Curta aí o roteiro gastronômico do Japa da Band, né? Olha, o Japa da Band é o cara. Saúde para vocês, bom ano, que a gente tenha tudo de bom, e o que a gente merece, o que a gente precisa para ser feliz, tá bom? Muito bom, e muita saúde e muita comida. Obrigado. Valeu. É isso aí, moçada. Tem o frango de frango, tem o frango grelhado, salada de radite com bacon, temperada com vinho, o macarrão alho e óleo, tem lasanha, frango, ou seja, pratos não faltam, tudo claro, acompanhado com o excelente vinho da casa aí, como sempre, né? Eu tenho que provar. Então, vamos lá. Sensacional. Sabor realmente, tempero tudo perfeito. Armonização com o vinho da casa, tinto. Tem também o rosê mais suave, para as mulheres que gostam de um vinho mais suave. Então, sim, você tem muitas opções quando vem para Santa Felicidade. A melhor delas, claro, está aqui. Restaurante Veneza vem para cá todos os dias atendendo no almoço e no jantar. E se é assim, se planta assim, se alimenta assim, se alimenta assim. Oh, 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 oh.